Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo. Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse. Vai numa loja de departamento aí da tua cidade, pra você escolher um colchão desse, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Delícia mesmo, não é isso? Bem, hoje eu estou aqui com uma vereadora de primeiro mandato, mas que ela vem fazendo um trabalho super legal na Câmara. E eu pedi pra minha produção trazer ela aqui pra gente conversar um pouquinho. É ver a vereadora Terezinha Medeiro. E aí, vereadora, tudo bem? E aí, Mariana, como está? Prazer em receber aqui. Prazer meu estar aqui com você. Alegria minha. Aqui na sua cama, alegria enorme. É uma satisfação e um privilégio para mim estar aqui na cama com o nosso querido amigo aqui, Mariana. É uma satisfação pra mim, Mariana, estar aqui com você. Tinha vontade de vir pra cama? Com certeza. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa pra senhora. Eu pedi pra minha produção trazer a senhora aqui, até pelo seu trabalho. Vereadora de primeiro mandato, quer dizer, marinheiro de primeira viagem, mas fazendo um trabalho super legal e realmente fazendo aquilo que tinha que fazer pra acontecer. Eu lhe trouxe aqui, que eu quero que você fale pra mim, dessa lei agora que foi aprovada, que eu achei muito legal, que as mães vão poder amamentar seus cílios no lugar de trabalho, for numa loja fazer uma compra. Isso é muito legal, porque a amamentação, o lado materno da mulher é primoroso. Conta pra mim como é que rolou tudo isso e o resultado. É um projeto que garante à mãe a condição de amamentar este ato sublime, que é de amamentar o seu filho, que o leite materno traz vários benefícios e é garantido constitucionalmente. Só que este direito, Mariana, estava sendo, de certa forma, não estava sendo garantido. Sim, sim. E por que, Mariana? Exatamente porque a mãe, no exato momento em que tinha necessidade de amamentar seu filho, ela, às vezes, estava no comércio, às vezes, estava no trabalho, às vezes, estava numa loja, na faculdade, enfim. Você sabe que hoje as mulheres de hoje são mulheres modernas, mulheres que participam da vida do cotidiano, que é muito agitado hoje na nossa sociedade. O mundo mudou, né, vereadora? O mundo mudou e, junto com essas mudanças, nós temos também que mudar. Sim, sim, sim. E, lamentavelmente, é preciso ter leis que possam garantir alguns direitos. E esse direito sagrado de amamentar, nós fizemos esta lei até ouvindo relatos de mães que sentiram-se constrangidas naquele momento de amamentar. Foi aí, então, que nós tivemos a ideia, em conversando com estas mães, sentindo que elas estavam, sentindo-se constrangidas em determinados momentos de amamentar seu filho. Foi aí que nós apresentamos este projeto de lei na Câmara, garantindo, assim, direitos. O direito da mãe a amamentar seu filho e de seu filho ser amamentado. E este projeto foi amplamente discutido naquela casa e foi aprovado por unanimidade. O prefeito Firmino Filho sancionou este projeto. E hoje a sociedade terezinense está de parabéns porque tem este direito garantido hoje. Todo estabelecimento no município de Teresina deve oferecer e é obrigado a dar as condições necessárias, tendo ou não, um espaço já preparado para aquele fim ou não. Que tem ou não, né? Vai organizar. Vai organizar e deve dar as condições para que sua mãe possa amamentar seu filho. Isso é muito legal. Nós temos, Mariano, hoje já na cidade de Teresina, vários empresários que já dispõem deste espaço para que a mãe possa amamentar seus filhos. Isso é muito legal. A Javista, citando aqui alguns, alguns estabelecimentos como os shoppings, como alguns outros estabelecimentos de clínicas. Tem uns mensagens, enfim. E alguns estabelecimentos já dispõem desse espaço. Agora, hoje a mãe tem esta garantia, a garantia, através desta lei, de poder amamentar seu filho. Que nós entendemos que é um projeto de grande importância para as mães e para as crianças. Como é que começa essa história de ser vereadora? Conta aqui para mim. Porque de repente a senhora surgiu, foi eleita vereadora. Conta para mim aí. Eu estou vendo aí, você está brigando também pelos casais homoafetivos, querendo que eles consigam a casa, é mais do que justo, é necessário. Por que que não? Não é verdade? E tudo e tudo isso. Então, você está fazendo o seu trabalho certo. É verdade. Mariana, eu tenho uma política e hoje eu estou vereadora de Teresina como uma missão e não como um privilégio. Então, nós apresentamos da Câmara Municipal de Teresina um projeto de lei que garante o direito aos casais homoafetivos, a inscrição nos projetos de casa habitacional, da mesma forma e da mesma maneira que qualquer outro casal possa se inscrever. A Constituição garante esse direito. E os casais aqui de Teresina, infelizmente, estava sendo negado a estes casais esse direito que assegura a ele de se inscrever como ente familiar. E foi com este propósito de prevalecer e assegurar o direito a todos, que constitucionalmente é garantido. Adorei estar com a senhora. Um beijo no seu coração, gostei demais. Eu que adorei estar com você, Mariana. A senhora é muito bacana, muito verdadeira, gostei de verdade de estar com a senhora. Bem transparente, assim que funciona, viu? Obrigada, Mariana. Estou sempre à sua disposição, à disposição de todo o nosso povo, nossa cidade. E adorei também estar aqui na cama com vocês. Agora eu vou fazer a perguntinha que eu pergunto para todo mundo. Doeu? De jeito nenhum. Foi bom? Muito gostoso. Um prazer. Que bom, cara! Um beijo no coração da senhora, viu? Um beijo no meu coração. Esse foi Na Cama com Mariano. Na Cama com Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.